Sabe, mexe, pede, pra trocar, pra trocar Mete, marche, sobe o moco, pra trocar, pra trocar Tenta na rádio, colete, pra trocar, pra trocar Quando você é hippie, vocês dizem hop Hippie, hippie, hippie Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Não consegue, Odin, olha a lousa Porque na batalha, eu que sou o Dogra Cê não entendeu, amigão, agora que você treme Não adianta ser o Dogra se não passa de um meme Mas aqui não é Odin, você não pega na questão Isso aqui é Ragnarok, se fudeu aqui, irmão Mas olha só, cê não pega a referência Vem como tipo rela que cê vai rela na minha consequência Caralho Caralho Quer falar de Odin, só que aqui você toma bloc Pagando na batalha, cê tá pagando de Loki Sinceramente, você é um comédia Sinceramente, sempre está ali no cada ré Ae, parceiro, cê é fraco no R.A.P. Você é o Douglas, cê me deu parcela pra gente chamar de F.B.C. Ae, cê tá ligado, cê é tonto Mano, eleitores do Bolsonaro, pode pá porque tem coxinha em dobro E você... Demorou Cê falou com o F.B.C., agora fica foito Por isso que ele votou no Bolsonaro, 17 com 38 Amigo, só votou logo sem escutar Aqui é Ragnarok, Deus os vou desafiar Mas aqui cê falou que meu rap não dá rédea Realmente eu tô fora do cabresta e eu sou comédia Mas olha só, eu vou seguindo na questão Se você vir pagando 17,38, enfia no povo, vacilão Quer falar de F.B.C., tá ligado, truta, que nós segue improvisando Só que o beat é F.B.C. e Cris E esse ano, nós fica rica esse ano Cê fala de Bolsonaro, você é moleque Cê testava, parça, que a faca não alege A parça, a faca elege Ae, mano, esqueceu Isso mesmo, caralho Cês ouviram as imas, tem um bichimeiro loud Ae, quem gostou das imas do Motta e do GB faz muito barulho Quem gostou das imas do Tim e do Walker faz muito barulho Motta e GB Tim e Walker Mas era os caras Os caras Mas era os caras, família O que mais volta Não é mais de dia Último vínculo do Oeste lá, entendeu É bom, hein, recomem Nossa, esse beat é bravo, hein Nossa, tem que fazer isso Isso é batalha do estudante, estamos invadindo a cena Tudo que vai e volta Menos a morena Minha história do estudante Só fogo na folhinha Tudo que vai e volta Menos a loirinha Valores e defesas, a rima não perfeitua Sua cima é mais real do que a foto da cela do Lula Ae, cê tá ligado, parça, que a rima é séria Enquanto cê engajinhava no reto, brincava com antimatéria Eu quero saber se é da velha ou da nova escola Sabe por que eu vou fazer na rima, na levada Faz mágica, Bolsonaro O hambúrguer vira embaixada Eita boa Você fala de ficar rico Mas aqui eu tô tipo surdo e mudo Cê não pega Tipo três macacos na sessão O dinheiro te corrompe Menos a alma, irmão Cê quer falar de Bolsonaro, só que você é cuzão Cê tentando fazer freestyle é igual a ele fazendo flexão Ae, cê sabe, parça, sua cima não se sustenta Tô da nova escola, que as crianças tem que ir pra escola Pra ficar comendo merenda Ae, cê tá ligado, parça, que o verso é confeto Eu, cê fala de... Flex, tá abençado Cê fala de surdo e mudo Agora, no momento, pode pá que as libras vai ser o sinal do fim dos tempos E aí, amigo, agora deu pra perceber que um sinal eu guardo especialmente pra você O que? Mas não, só eu não perdo nesse dialeto Cê pega esse dedo e ó Faz ele mais cinco no concreto Se cê não pega na sessão É só quando a parede Perder na mente de mão Só que aqui você é um baba-ovo Ele mostrou o dedo pro seu Eu mostro o dedo de novo Vai se fuder, tá ligado? Só que o truça que você não faz é R.A.B. Faz terceiro! 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 Quarto round Não sei, é um só? Um só, dois Um só Um só Um só Um só Um só Um só Vai Viu? Wow! 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 Uh! Fazendo uma rima então, agora eu nunca tucho Porque não adianta, cê não ganha nem se faca ou puxo E cê não consegue, hoje você fica murcho E não adianta, Bolsonaro, como tá o Carluxo? No dedo do meio, cê sabe, parça, que você é mó caô Cê dedo é do meio, o meu dedo é maior, parça Porque o meu dedo, eu acho que infelicino superior Aê, maluco, maluco, pega aqui na improvisada Cê tá ligado, maluco, que isso que eu te digo Enquanto cê tava mostrando o dedo arrombado Eu tava na minha casa, eu acho que engoli no livro Demorou, mas eu represento o Lula assim, em caminha Fui fazer o hang lose, mas te mostrei o joinha A minha tela é ativo, porque o seu PC é igual o hang lose E nunca é positivo Vai ligado, mano, que eu vou chegando nessa fita Mano, foda-se, fute Aê, seu arrombado, você é igual ao Jailuk Você é muito falso, só gosta de Jailuk Aí no bicho cê pega um verso que é avançado Cê tá ligado, mano, que eu chego e faço isso Cê tá ligado, mano, você é um arrombado Eu te mato nessa fita porque eu sou muito mais... Assume que cê votou 17, seu verso não é afável Porque na sua casa cê encontra o colchão inflável Entendeu, meu amigo? Agora é o faro Porque cê fica num bom bolso retenaro Aí cê sabe, parça, que isso é o proceder Você que vota 17 é arrombada ainda da PT Aí cê tá ligado assim, assim, assim Imagina os vindigos que na rua se... Esqueci, mano, esqueceu, deu pra ver Meu irmão, faço o meu verso agora na improvisação Pode pá que eu tô tipo Lula Pegando todas as minas e arrumo namorada mesmo na prisão Pode pá na prisão Cê sabe, mano, que você é muito vacilão Pode tomar cuidado, seu cuzão Porque, mano, cê paga de pá Eu só acho que cê é papo de radiação Nossa Tem família Vem ser o round certo, cês ouviram as rimas Aê, com vontade, tá ligado? Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho Uoooooo Quem gostou das rimas do Jim faz muito barulho Uoooooo Mota Uoooooo Jim Uoooooo Mota a próxima fase, família Mota a BGB próxima fase Ai, ai, ai O meu irmão E ai, 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 ai E ai, 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 ai